De biquíni verde, Larissa Manuela surge se bronzeando e encanta com sua beleza. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A atriz Larissa Manuela deu um show de beleza natural em novas fotos de sua rede social. A famosa compartilhou os cliques mostrando como está sua vida pessoal, mesmo em meio a boatos de uma briga familiar. Plena e serena, a gata surgiu curtindo o dia de sol usando um biquíni verde. De cara lavada, a famosa mostrou seu rosto sem filtros e encantou. Nos comentários, a musa recebeu vários elogios e ganhou mais uma declaração do noivo, o também ator André Luiz Frambach. Teu brilho é único e sempre será seu. Te amo! Escreveu ele. O que vocês acharam das fotos postadas por Larissa Manuela? E do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!